Senador Brailio Maggi, logo após o senador Fernando Coelho. Alô? Excelentíssimo senhor presidente desta sessão, senador Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. No último dia 26 de agosto, o Senado Federal aprovou a recondução do senhor Rodrigo Janot ao cargo de Procurador-Geral da República. Todo o processo se deu dentro das normas e da legitimidade, como se requer numa República Democrática e num Estado de Direito. Nada a contestar quanto a isso. Cumprimos o nosso papel institucional, desde as etapas da apreciação na Comissão de Constituição e Justiça até o escrutínio final no plenário desta Casa. Contudo, senhor presidente, no que se refere à sabatina ocorrida naquela comissão durante todo o dia, não posso deixar de trazer ao conhecimento público aspectos nebulosos, extremamente graves do ponto de vista legal e moral quanto ao desempenho do Procurador-Geral da República. Para alguns, determinados pontos podem ter passado despercebidos. Para outros, se fizeram notar, porém foram convenientemente relegados. Aos mais atentos, sem dúvida, restaram dúvidas. Muitas dúvidas. Para mim, confirmou-se o conceito e a conduta que há tempo venho ou tenho dessa figura pouco republicana, o senhor Janot, que venho denunciando desta tribuna desde o ano passado. Ao contrário do que a maioria dos meios divulgou, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o Procurador-Geral mentiu em respostas às várias perguntas feitas por mim. Em outras, apenas tangenciou as respostas e, em algumas, sequer respondeu. Mentiu o senhor Janot perante a Comissão de Constituição, de Justiça e Cidadania. Mentiu o senhor Janot perante o Senado da República, os seus integrantes. E pior, mentiu perante a nação brasileira. Desrespeitou nossas instituições. E agora, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, vejam a gravidade da acusação frontal que ora faço ao senhor Janot. Ele, na condição de Procurador-Geral da República, na sabatina que o reconduziu à função que ora exerce, mentiu, senhoras e senhores senadores. Mentiu. Está tudo devidamente registrado, taquigráfica e eletronicamente. Assim, qual é a sanção que se aplica a esses casos? Aos doutos, a resposta. Sabemos, senhor presidente, que as regras e a dinâmica que envolvem uma sabatina não permitem, por limitação de tempo, o completo esclarecimento dos fatos. E menos ainda, a devida cobertura e repercussão. Soma-se a isso a recorrente parcialidade da mídia, que, salvo as exceções, inclina sempre suas matérias e análises, quase adernando. E isso é fato ou não é? Claro que é fato. Todos nós aqui sabemos que é um fato. De toda forma, esta tribuna me permite restabelecer a verdade com a certeza de que, aos poucos, ela irá se revelar de forma clara e incontestável aos olhos e à consciência de todos. Vamos agora, senhor presidente, com a devida permissão de vossa excelência, das senhoras e senhores senadores, aos fatos. Durante a sabatina, ao responder meus questionamentos, o senhor Janó, por exemplo, não disse quem é e onde trabalha o senhor Fernando Augusto ou Fernando Antônio Fagundes Reis, que tanto ajudou e continua ajudando. Menos ainda respondeu qual a sua relação com ele. Por que o senhor Janó se omitiu em relação a este procurador, hoje diretor jurídico da Light, que é uma empresa controlada pela CEMIG e que, por sua vez, tem sido alvo de investigação do Ministério Público? Qual é, senhor Janó, o limite do conflito de interesses que envolve seu amigo? Por que o seu amigo pediu demissão do Ministério Público em detrimento do cargo na Light? Foi só, tão somente, uma questão salarial? E onde entram outros amigos comuns, como os ex-procuradores-gerais de Justiça de Minas Gerais, senhor Jarbas Soares e Alceu Torres? São todos eles e o senhor integrantes de um mesmo grupo de interesses? E o caso Ortengue, a empresa para a qual o senhor Janó atuou por diversos anos como advogado cumulativamente com o cargo de subprocurador-geral da República, diretor da Escola Superior do Ministério Público Federal e também membro do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Dadas as evasivas do procurador-geral na sabatina, O assunto ficou em aberto, mesmo eu tendo provado documentalmente que se tratava do exercício advocatício em desfavor de empresa, a Braskem, com participação de capital estatal, mais precisamente da Petrobras. Ou seja, ele advogou contra a União e contra o Estado brasileiro na condição de procurador da República. Que interesses havia por trás disso? É possível aceitar um subprocurador-geral da República, membro do Conselho Superior do Ministério Público e diretor da Escola Superior do Ministério Público Federal, advogando particularmente e, portanto, recebendo honorários em desfavor da União? E, coincidentemente, envolvendo ao final a própria Petrobras? E aqui tenho em mãos o que estou afirmando. No caso, o extrato da medida cautelar nº 16.266, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que é a prova que apresento e que apensarei ao meu pronunciamento, que é a prova nº 1. Mais uma vez mentiu o Sr. Janot, pois afirmou categoricamente durante a sabatina, abro aspas, há 31 anos. E ele fez isso, ele pronunciou essas palavras com gáudio, enchendo o seu busto de ar e falando de uma forma empolada, cheia de falso moralismo. Disse ele, aspas, há 31 anos fiz opção pelo Ministério Público. Fecho aspas. E a advocacia, pergunto eu, exercida paralelamente durante essas três décadas? E os conflitos de interesses que existem em várias ações em que ele advogou, mesmo ocupando altos cargos no Ministério Público? Que opção foi esta, afinal, Sr. Janot? Além disso, ele se omitiu, ainda em relação ao Orteng, quando comentei que esta mesma empresa, da qual ele advogou, desde o momento, segundo palavras dele, em que esta empresa, desde o momento em que esta empresa se firmou, ganhou por simples licitação, ou melhor dizendo, por uma modalidade mais simples de licitação, que evita a real concorrência entre várias empresas. Todos os serviços de instalação elétrica da refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, um empreendimento que também conta com a participação da Petrobras. Quantos interesses não estavam envolvidos? Não é mesmo, Sr. Janot? E a questão da falta de investigação pelo Ministério Público das chamadas SPS, Sociedades de Propósitos Específicos, em ação no Tribunal de Contas da União, processo TC 029.389.2013-5. Por que o Sr. Janot, digamos, apenas tangenciou o assunto? Perguntei quando ele daria o parecer sobre as SPS e ele nada respondeu. Por quê? Por que não respondeu? Tenho documento mostrando a omissão do Ministério Público no Acórdão nº 2159-2014 do TCU Plenário. Está aqui, que apresento como prova nº 2. Apesar da solicitação do Tribunal de Contas da União para que se manifestasse sobre as SPS, teria também alguma coisa a ver com a Orteng, com a CEMIG e, provavelmente, com a Light, Sr. Janot? Respondo eu, Sr. Presidente. A Orteng é a principal sócia nas SPS junto à CEMIG e à Light. E o Sr. Janot, será que continua representando, ainda que ocultamente, ainda que ocultamente, os interesses da Orteng, mesmo sendo Procurador-Geral da República? Sobre isso, ele também deu um a, digamos, de João sem braço. Vamos adiante. Em relação à Oficina da Palavra e ao seu diretor, Raul Pilate Rodrigues, o Procurador-Geral mentiu do início ao fim. negou o óbvio, dito até mesmo pelos próprios servidores da Secretaria de Comunicação Social da PGR, em carta dirigida ao Procurador-Geral em março deste ano. Aqui está a prova número 3. Todo o processo de contratação foi viciado, sem licitação, e os serviços prestados pela empresa foram objeto de questionamentos internos, tanto que um dos contratos está sendo contestado juridicamente pela própria PGR por meio do processo administrativo 004970-2015-13, que se constitui na prova 4, que aqui apresento. Vejam, senhores e senadores, senhor presidente da República, eu estou demonstrando na minha fala que o senhor Janot, na sabatina que prestou a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal, na condição de Procurador-Geral da República e candidato à recondução, estou daqui desta tribuna afirmando que ele mentiu em diversas oportunidades. Todo o processo de contratação foi viciado, sem licitação, e os serviços prestados pela empresa foram objeto de questionamentos internos, tanto que um dos contratos está sendo contestado, como disse juridicamente, juridicamente pela própria PGR. Pior ainda em relação à questão de Raul Pilate Rodrigues, o senhor Janot, que depois desse contrato assinado o nomeou seu diretor da Secretaria de Comunicação Social, negou que ele era também diretor e um dos sócios da Oficina da Palavra. Alegou que tão somente era executivo de uma outra empresa do grupo, a Impress Comunicação, e que havia se desligado antes de assumir o cargo na PGR. Pois bem, mostrei documento comprovando que Raul Pilate era, sim, diretor da Oficina da Palavra. E esse documento, uma relação com mini-currículos, foi apresentado pela própria empresa durante a contratação pela PGR para comprovar a capacidade de equipe da empresa. Aqui está a prova número 5. Faz parte do processo da própria Procuradoria-Geral da República e que me foi encaminhado em resposta a requerimento de informação que apresentei. E tanto foi assim que, não por acaso, o senhor Raul Pilate deixou a diretoria na PGR em junho deste ano, pouco depois de eu ter denunciado a imoralidade desses contratos. Nesse caso, o senhor Janó quis ter de versar tanto a respeito da nomeação como da saída de Raul Pilate do cargo de diretor da Secretaria de Comunicação Social. Pois bem, também mostrei documentos esclarecendo a realidade tanto do exercício funcional de Raul Pilate como a saída dele em junho deste ano. Aqui estão as provas 6 que demonstram isso e a prova 7. Disse também o senhor Janó que em sua campanha para a PGR em 2013 não havia contratado nenhuma empresa e sim uma pessoa. Pois bem, essa pessoa quem era? Acertaram? Os senhores senadores e as senhoras senadoras era o senhor Raul Pilate Rodrigues. Por tudo isso, durante a sabatina, fiz questão de ler matéria do jornalista Hélio Gaspari abordando exatamente as dúvidas que pairam sobre a contratação da oficina da palavra pelo senhor Janó, que aqui apresento como a prova número 8. Sobre as mentiras do senhor Janó. Ainda sobre a oficina da palavra, o senhor Janó sequer tentou responder por que motivo o Ministério Público abriu investigação para apurar supostas irregularidades na contratação desta mesma empresa pela Secopa de Mato Grosso em 2014, tal qual o fez a própria PGR, ou seja, sem licitação. Aqui está demonstrado na prova número 9. Também se omitiu quando observei o maior absurdo de todos esses, referente a esse item. A PGR, para justificar a inegibilidade de licitação no seu contrato com a oficina da palavra, utilizou como exemplo de currículo da empresa o próprio processo da Secopa, o qual ela mesma depois veio a investigar. E aqui está a prova número 10, demonstrando o que afirmo. por isso perguntei e Janot não respondeu, onde está o sentido nisso? Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Procurador-Geral também falseou em relação aos gastos e às suas responsabilidades. No aluguel de uma mansão de 1.226 metros quadrados na QI 15, área especial B do Lago Sul, em Brasília, aluguel este que custou R$ 67 mil por mês, aluguel assinado, contrato este assinado de aluguel durante cinco anos. Aqui está a prova número 11, que foi alugado, de que foi pago algumas parcelas e alguns gastos extras. Primeiro, ele negou que a PGR tenha tido qualquer despesa com o imóvel, o que era uma mentira. Depois, alertado por assessores que lhe encaminharam um bilhete à mesa, ele assumiu ter pago e com ar de desdém. Ele falou, é, foi pago uma bobagem, dois ou três aluguéis. Pois bem, mostrei documentalmente as despesas efetuadas no valor superior a R$ 330 mil entre aluguéis pagos e despesas com manutenção. Trata-se de documento também enviado pela própria PGR em resposta a requerimento meu. E aqui está a prova do que afirmo, a prova de número 12. E diga-se, essas despesas foram o que a PGR assumiu até a data da resposta, ou seja, 7 de julho de 2015. De lá para cá, quem garante que novos valores não foram desperdiçados? O fato também é que esse contrato é de tal ordem todo irregular, já que também foi firmado sem licitação, que a própria PGR o rescindiu e agora entra na Justiça para reaver os prejuízos que a incompetência de Janó causou com esse absurdo aluguel. Pois bem, Sr. Presidente Paulo Paim, continuando com as mentiras de Janó, agora em relação à nomeação de uma cerimonialista para a PGR, especialmente sobre a motivação e a legalidade do ato. O Procurador-Geral simplesmente não respondeu qual seria o chamado abro aspas prestígio ao interesse público, fecho aspas, alegado, literalmente, conforme as aspas aqui citadas, pelo seu chefe de gabinete do Memorando nº 13, barra 2014. Aqui está a prova nº 13. Para justificar esse Memorando, o não cumprimento de norma interna da PGR que estabelece que aquele cargo de assessor-chefe nível 4, CC4, é privativo para quem possui nível superior. Ao responder, o Sr. Janó se superou. Alegou que a legislação... Vejam só, Srs. Senadores, Sr. Presidente. Ao responder, ele se superou. Alegou que a legislação não impede a nomeação e, pior, que a portaria que proíbe é de sua lavra e, por isso, insinuou que podia ser descumprida. Mentiu duas vezes. Primeiro, a portaria PGR-MPU nº 287 é do ano de 2007, portanto, não é de sua lavra, como o Procurador-Geral da República. Aqui está a prova 14 da portaria a que me refiro. Segundo, e ainda que fosse de sua lavra, onde é que está escrito na literatura jurídica que o autor ou o responsável pela assinatura de uma norma está autorizado a descumpri-la? Onde está escrito? Só mesmo se for no universo do direito particular, extremamente particular, do Sr. Janot. Mas não é só. Rodrigo Janot se negou a falar sobre o fato de ter omisiado, já como Procurador da República, dois estelionatários em sua casa em Anga dos Reis, no condomínio Praia do Engenho, quilômetro 110 da Rio Santos e sobre os recibos de aluguel não passados a um deles. No momento da sabatina, tentou fazer chantagem emocional pelo fato de seu irmão já estar morto há cinco anos. Ocorre que em nenhum momento acusei o irmão de Janot. Sequer citei o seu nome. A minha pergunta foi em direção direta à conduta dele, que, como Procurador, deu cobertura a dois estelionatários procurados internacionalmente pela Interpol. E ele, Janot, não negou que seu irmão era um dos criminosos que não podia sair do Brasil, mas também não falou sobre a ordem de captura e do pedido de extradição enviado pela Justiça da Bélgica. Tenho testemunho desses fatos e documento comprobatório, que junto também ao meu pronunciamento, prova número 15. Outro lamentável episódio foi o menos preso de Janot quanto à escamoteação de informações à CCJ sobre processos em seu desfavor no TCU e no Senado Federal, por meio dos quais ambos podem julgá-lo e condená-lo, tanto o TCU quanto o Senado Federal. São cinco denúncias que tramitam no Senado e duas ações de fiscalização e controle, aprovadas na Comissão de Fiscalização do Senado e enviada pelo presidente da Casa ao TCU, onde se encontra sobre a relatoria do ministro Benjamin Zimler. A única alegação do procurador-geral foi de que tais processos são de minha iniciativa, minha, senador Fernando Collor, como se isso invalidasse o conteúdo deles e, portanto, motivo para ele sonegá-los em seu documento enviado ao Senado da República. Ora, pergunto eu, como assim denúncias e representações, seja no Senado Federal ou no TCU, podem ser apresentados por qualquer cidadão. No caso, não só apresentei como cidadão, mas também como senador da República e apresentei baseado em fatos reais e nos foros adequados para investigar e analisar. Ora, senhor presidente, alegar que denúncias e processos que podem levar o procurador-geral a ser condenado por crime de responsabilidade não precisam constar dos documentos oficiais para deliberação de sua recondução em função da autoria dos mesmos, é querer, de novo, escamotear a verdade, a lógica e o bom senso. Em outro momento da sabatina, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o senhor Janó chegou ao ápice da dissimulação. Teve a ousadia de negar a autoria dos vazamentos de informações sobre segredo de justiça, confirmados pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria Presidenta da República, além de alguns de seus ministros e até mesmo pelos servidores da Secretaria de Comunicação Social da PGR, que textualmente, em carta dirigida a ele em março deste ano, pediram explicações sobre essa política de vazamentos. Trata-se da prova 3, a que já me referi anteriormente. E o pior de tudo, cinicamente, o senhor Janó declarou-se, vejam só, um ser apolítico, ou seja, que seguia somente pelos aspectos técnicos, pois a atuação política não seria a sua seara. E pergunto, e aquela foto tirada com o cartaz de Salvador da Pátria? Prova 16. Olha que foto. A alegria e a felicidade estampada no seu rosto, acreditando ser ele esse que ele tem escrito no seu busto. Prova 16. E é esse o comportamento que se espera de um Procurador-Geral da República? Onde está a descrição, a compostura? Sinceramente, senhor presidente, quem acredita neste país que o Procurador-Geral jamais se pauta pela política, que se esquiva e está imune a acordos exclusos, que não seleciona quem vai investigar e denunciar, assim como não escolhe os veículos de comunicação para as quais as informações serão vazadas? Quem acredita, senhor presidente, nesta patriótica isenção e imparcialidade do senhor Janot? Infelizmente, no nosso vernáculo não existe sinal para ironia. Em suma, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, em que pesem alguns exageros e desvirtuamentos dos meios quanto à sabatina, via de regras parciais e tendenciosos ao Procurador-Geral, a verdade é que qualquer análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o senhor Janot mentiu. E, por isso, estou juntando também a essas provas que agora apresento a íntegra das perguntas da parte da sabatina que foi submetida o senhor Janot, em que formula a ele as perguntas e ele oferece em resposta mentiras e tangenciamento da verdade. Muito obrigado, senhor presidente, já estou concluindo. Enfim, tendencioso ao Procurador-Geral, a verdade é que qualquer análise mais apurada do ocorrido naquela oportunidade comprovará que o senhor Janot mentiu. Tenho provas documentais e testemunhais de tudo que afirmei. Algumas delas cheguei a mostrar durante a sabatina e aqui peço que sejam essas provas. No total, até aqui de 16, apensadas ao meu pronunciamento para registro nos anais do Senado Federal. Mesmo assim, mostrando alguma dessas provas documentais, o senhor Janot fez cara de paisagem durante a sabatina. Ele ainda deve muitos esclarecimentos e tenho certeza não vai demorar para a população brasileira e a grande mídia perceberem que o Procurador-Geral da República está longe, muito longe, ano-luz, anos-luz de ser a probidade em pessoa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu ainda tenho outros diversos questionamentos a fazer ao Procurador-Geral ou tinha durante a sabatina. Por questão de tempo não foi possível fazê-los. Posso trazer aqui algumas delas. É verdade, senhor Janot, que vossa excelência foi chefe de um serviço de inteligência criado dentro do Ministério Público Federal que ficou conhecido por Abinzinha, em referência a Abin, a Agência Brasileira de Inteligência, e aqui vem a prova 17. O serviço ainda existe. Se não existe, por que foi extinto? Alguns procuradores suspeitavam que esse serviço seria para enganá-los, mas o senhor garantiu que seria para ajudar na proteção dos procuradores ameaçados de morte. É verdade, então, que o serviço foi usado para investigar se o procurador da República, Oscar Costa Filho, sofrer ameaça e, diante da confirmação, a Abinzinha não apresentou o relatório, prejudicando o referido procurador porque ele é odiado pelo grupo Tuiuiu? Tenho ainda mais documentos que provam que o senhor Janot, em sociedade com Aristides Junqueira, advogou por anos em mais de uma ação para a Ortengue, Recurso Especial 1.305-748 no âmbito do STJ. Aqui está a prova 18. E mais, senhor presidente, agora finalizando. Alegou na sabatina que a empresa contra a qual advogou à época não era a Braskem, e sim a Triquem de capital privado e que somente depois de extinta ação é que a Braskem incorporou a Triquem. Pois bem, mais uma vez o senhor Janot mentiu. Tenho aqui documento prova 19 provando que a tal Triquem alegada por ele foi comprada pela Braskem em 2003 e não em 2012, como ele afirmou. Portanto, ele advogou sim contra a União na figura da Braskem, mesmo sendo subprocurador-geral da República, ou seja, depois da suposta extinção do caso alegado por ele. Senhor presidente, senhoras e senhores e senadores, eis aí vários pontos que ficaram ou estão no ar para que o procurador geral da República explique. Espero que ele realmente consiga responder e pare de se omitir para não mostrar quem de fato ele é. E, por fim, senhor presidente, espero que a nossa imprensa, livre, isenta e democrática, e que tanto observa o código de ética dos jornalistas brasileiros e seus dispositivos que exortam a precisa apuração e equidade na exposição de pontos de vista dissonantes, sobretudo envolvendo denúncias contra agentes públicos, aprenda também com o mesmo pau a bater em Francisco. Era o que tinha a dizer por enquanto, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, reforçando, senhor presidente, o pedido para que essas 19 provas documentais, para que elas, provas documentais das mentiras do senhor Janó sejam apensadas ao meu pronunciamento para constar dos anais desta casa, juntamente com o vídeo a que já me referi da parte em que eu interpelei no decorrer da sabatina que foi submetido no último dia 26. Muito obrigado pela sua generosidade do tempo, senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores. Isso foi o presidente e senador Fernando Carlos de Mello. do tempo. Tchau, tchau.